E no episódio de hoje, Polarte! O vídeo de hoje será sobre a Polar, porque como podemos ver aí, das quatro opções de voto lá na eleição, na comunidade do canal, ela obteve 31% dos votos. Tivemos um total excelente de quase 3 mil votos. Obrigado a quem ajudou a escolher ela votando. Sempre lembrando, beba com moderação se beber não dirija produto destinado a adultos. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro que eu não sei o motivo pelo qual a Ambev comercializa essa cerveja somente no RS. Tanto que, nos rótulos das garrafas e nas latas, vem a bandeira do Rio Grande do Sul. Inclusive, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eles lançaram versões dessa cerveja para a Inter e para a Greve. E pasmem, eu cheguei a ouvir dos torcedores mais doentes que a do meu time é melhor que a do teu. Tu já viu isso? Dá pra acreditar? Grenau é Grenau, né? O que eu sei é que a receita da Polar nasceu em 1927, na cidade de Estrela, que fica aproximadamente 112 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. A cervejaria Polar foi adquirida pela Companhia Antártica Paulista em 1972. E funcionou até 2006, quando o grupo Ambev decidiu encerrar as suas atividades. A produção que era feita ali, passou a ser feita em outras filiais da Ambev. Nos dias atuais, além da Polar Export, que é a cerveja que nós iremos provar ainda neste vídeo, tem também a Polar Puro Malte, que tem uma curiosidade curiosa. Que diz na lata dela, como eu não tenho a lata, nós vamos ver na página da Ambev que diz feita com maltes produzidos 100% no estado. Bem interessante isso, e é uma coisa que eu também não fazia ideia. Ah, e eu tenho uma surpresa temporal para você, que daqui a pouco eu vou contar. Além disso, se você quer saber qual a próxima cerveja que nós iremos degustar aqui no canal, fica por aí que daqui a pouco eu vou te mostrar. Antecipo que é uma cerveja que não entrou nos vídeos das piores cervejas, parte 1 e 2, por muito pouco. A nota dela ficou um pouquinho acima daquelas que entraram. E já que eu citei os vídeos das piores cervejas, parte 1 e 2, eles estarão na tela final desse vídeo aqui, que você está assistindo, para você assistir depois desse e continuar maratonando o canal. A Polar tem 4,9% de ouro alcoólico, tem 9,5% de BUs de amargor, e seus ingredientes são água, malte de cevada, milho, lúpulo e levedura. Não poderei informar o preço desta cerveja, porque ela foi gentilmente cedida para eu fazer esse vídeo pelo meu grande amigo Juca, do Bar do Juca. Ele tinha lá no estoque e me cedeu uma de grátis. Valeu, Juca! Não esquecendo que, daqui a pouco, eu farei uma surpresa temporal com essa cerveja para vocês. Mas agora, vamos provar a Polar. Na aparência, como podemos ver aí, ela é de uma coloração amarelo-ouro. Seu colarinho é branco de bolhas pequenas, de boa formação e de boa retenção, com um maravilhoso pelage. Olhem que pelage! O visual da cerveja realmente é muito atrativo. Nesse estilo de cerveja, o visual dela no copo já conta a ponto. Porque é uma cerveja que você vai beber em grandes quantidades. Por isso que o primeiro gole que você dá nesse tipo de cerveja costuma ser com os olhos. Então, esse primeiro gole, com ela, com essa espuma, essa coloração e essa perlage, já desperta o desejo dos grandes fãs de cerveja. No aroma da Polar, dá para perceber aquelas notas típicas deste estilo, que lembram panificação, com um pão pouco assado. Não tão pouco assado, mas assim, quando ele começa a ganhar uma corzinha, quando aquela casca começa a ganhar uma corzinha, são essas as notas que são percebidas. Além disso, também dá para perceber o lúpulo, que é herbal, ambos em baixa intensidade. Já falamos sobre isso nesse estilo de cerveja, que não é um problema, é uma característica desse estilo. E também não dá para perceber nela nenhuma nota de fermentação. No sabor da Polar, dá para perceber as mesmas notas de panificação, naquela intensidade também mesma do aroma, em baixa intensidade. Não é uma cerveja muito possante. Também as notas do lúpulo herbal são bem perceptíveis. Também não são em muito alta intensidade. Mas são perceptíveis. É uma cerveja que tem um dulçor inicial, não muito elevado. Não é uma cerveja muito doce no início, como outras que a gente tem nesse estilo. Ela é uma cerveja que é suavemente doce, mas daqui a pouco ela fica equilibrada. Com o transcorrer do gole, ela fica equilibrada. Além disso, também ela não tem nenhuma nota de fermentação no sabor, assim como não tinha no aroma. A sensação de boca dela é um corpo baixo, uma carbonatação média alta. Dá para a gente sentir aquela crepitação, aquela efervescência do gás na língua. Ela também não tem nenhuma distringência, não tem aquecimento alcoólico e tem baixa cremosidade. E a minha impressão geral da Polar é que ela é uma cerveja, como todas nesse estilo, nesse estilo de American Lager, International Lager. Ela é uma cerveja que não tem muita intensidade. No entanto, ela tem bastante drinkability, porque é uma cerveja bastante equilibrada. Na luta dos componentes doces do malte, com os componentes amargos do lúpulo, supondo-se que não haja nenhuma nota de fermentação nela, para influenciar nessa luta aí, ela tende ao equilíbrio. Apesar do gole começar um pouquinho mais doce, suavemente adocicado, logo, logo ele equilibra. Então, ela é uma cerveja que vai agradar tanto aos fãs do malte, quanto aos fãs do lúpulo. É uma cerveja que você pode, numa festa, você pode utilizar ela, que você não terá grandes problemas. E agora, vamos àquela surpresa temporal que eu havia prometido no início do vídeo. Nós tomamos esta Polar aqui, que você está vendo a validade dela aí na tela. Está aparecendo a validade aí na tela. E agora, nós faremos uma viagem temporal, e vamos tomar esta Polar aqui. Você pode ver que ela está fechada. A outra que eu tomei está aberta. Então, essa aqui está na validade. Essa aqui está vencida. A validade dela é essa aí que está aparecendo na tela. E nós vamos provar ela agora, para perceber as diferenças de uma para a outra. Vamos lá. Em respeito a vocês que me assistem, eu preciso dizer que eu sou sommelier de cervejas e cervejeiro caseiro. Portanto, eu tenho o treinamento necessário para fazer esse tipo de coisa. Se você não tem esse treinamento, por favor, não faça, sob risco de problemas à sua saúde. Na aparência, como você pode ver aí, muito pouca coisa mudou. Ela continua no mesmo amarelo ouro. Ela continua com a mesma espuma branca, de boa formação, de boa retenção, com bolhas pequenas. Só temos uma pequena redução no perlage dela. No aroma, também dá para perceber as notas de panificação, porém agora em menor intensidade. Elas já não são notas muito fortes nesse tipo de cerveja. Nessa aqui, ela está menos ainda e o lúpulo está menos ainda. E também, ela já começa a apresentar aquela nota de oxidação, lembrando um papelãozinho, que não é muito agradável, mas ainda, no aroma, ela é em baixa intensidade. No sabor da polar vencida, também dá para perceber notas de panificação, lembrando um pão pouco assado. Também o lúpulo herbal está aqui, ambos em menor intensidade. Mas é possível perceber também a oxidação, que eu posso comentar que eu esperava que fosse mais alta. Embora ela já esteja vencida há um bom tempo, ela ainda é bem tomável. Quem não sabe identificar esse tipo de nota, com certeza tomaria ela sem problema nenhum. Então, a diferença de uma para a outra é que aquela que não está vencida não apresenta essa oxidação. E a que está vencida apresenta essa oxidação, até que evidente. Mas evidente para quem é um pouco mais acostumado com esse tipo de nota. A sensação de boca da vencida é a mesma da não vencida. E na impressão geral das duas, comparando as duas, eu posso dizer que a única diferença é essa sutil nota de oxidação que a vencida tem, que a que não está vencida não tem. E que é uma nota nem tanto perceptível. Quem não tem um paladar um pouco mais treinado, não perceberia e tomaria ela bem de boa. No próximo vídeo, a cerveja que provaremos será a Itaipava. Que ficou em segundo lugar, com 26% dos votos. Portanto, a menos de 5% da vencedora, que foi a Polar, que ficou com 31%. Pela regra dos 5%, ela ganha um vídeo só para ela. Mas eu também invento umas regras que às vezes eu me ferro, né? E como eu prometi, aqui estão aparecendo os dois vídeos com as piores cervejas do Brasil, parte 1 e 2. Além do mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.